Você gosta daquela saia coladinha, que deixa o seu popô empinadinho e o seu capô de fusca em evidência? Então se prepare para queimar no fogo do inferno. Você acha que você engana quem? Porque você coloca essa roupa para chamar a atenção dos homens. Você vai para o culto com essa roupa, que você já viu na sua casa, no espelho, para chamar a atenção dos outros homens, seja solteiro ou seja casado. Porque todo mundo, quando se arruma, olha no espelho. Olha a frente, olha atrás, olha o decote. E a partir do momento que você vai no intuito do culto de ser olhada, admirada, desejada, aí você já perdeu a essência do culto. É, por isso que eu digo, pensa que está enganando quem? Para aquele irmão bonitão olhar para suas protuberâncias? Ou é para aquele jovem ser chamado a atenção por aquilo que você tem? Eu ouvi o vídeo dessa semana, de uma irmã, com uma saia colada. Colada. E é a Assembleia de Deus, tá? E eu vou falar da Assembleia de Deus mesmo, porque eu falo de todas as outras igrejas. E a Assembleia de Deus também vou falar, porque está no meu quintal. Então eu me sinto no direito de falar. Enquanto ela adorava, você via que os irmãos estavam todos constrangidos, olhando para os lados, olhando para o teto, porque a saia dela estava colada. A saia estava com os três dedos abaixo do joelho. Mas estava tão colada, que a frente da saia dela, além de mostrar tudo o que tinha, foi para fazer um ultrassom ali. Um raio-x assim, ó. Do útero. E o traseiro? O traseiro nem se fala. Os irmãos, coitados, estavam olhando para cima para não pecar. Aí eu pergunto, a culpa é de quem? A culpa é dos dois. A culpa é da sem noção que botou a saia. E a culpa é de quem está no púlpito também. Porque se já viu que a irmã está com uma roupa escandalosa, você vai chamar ela para cantar para quê? Se já viu que ela está com uma roupa esquisita, deixa ela sentada lá no banco dela, ué. Comforto. Qual é o problema? Aí os dois lados têm culpa. Ela porque foi, parecendo uma perigosa gospel, e quem deu oportunidade, vendo que ela não estava vestida adequadamente. Cuidado para não ir para o inferno, viu? Com esse espírito de sensualidade. Esse espírito de sedução. Guarda essa sedução para o teu marido, bem. Tá? Não faz a noiva do cordeiro pecar, não. E só para não ficar nas minhas palavras, eu vou deixar um versículo bíblico aqui. E não me venham com aquelas choromelas. Ai, não julgueis para não ser julgado. Na verdade, isso é um passapano para o deixe-me pecar à vontade. Então, a Bíblia que está falando para as mais velhas, ensinar as mais novas. Então, eu estou aqui te ensinando, tá bom? Então, leia a Bíblia, beba água em casa, vacuta o ar e dê glória a Deus. O seu espírito, na sua alma, no seu corpo, nas suas vestes, e na sua decência. Deus abençoe. Faço minhas as palavras dessa missionária aí. Infelizmente, o que tem acontecido dentro da igreja hoje, é isso aí. As irmãs não sabem mais se vestir com pudor e decência. E quando nós falamos sobre a sã doutrina, a doutrina do corpo e da alma, muitos falam que roupa não salva, que roupa não leva para o céu. Eu já ouvi isso muitas vezes. Quando a gente ensina, dá exemplo, tá? Não é só ensinar, não. Dá exemplo também. E as pessoas acham que a gente está sendo cafona. E elas seguem a tendência do mundo. Quando não tem algumas crentes, que eu conheço, tá bom? Que vão na praia, vestem aquele biquíni, você sabe como, e ainda postam no perfil do WhatsApp. Eu conheço muitos ainda. E quando não postam nos seus perfis aí, nas redes sociais. E depois querem adorar a Deus dentro da igreja. Tá errado, irmão. Tá errado. Ou nós vamos ser cristãos de verdade, ou a gente continua seguindo a tendência circular e sai fora da igreja. É o que eu penso. Não adianta a pessoa ir pra igreja dessa forma que a missionária falou aí e achar que está salva e achar que vai pro céu. Não vai, irmão. Não sou porteiro do céu, não. Mas segundo o que as escrituras diz, não vai. cultureiro do céu, não vai. Não vai.